Meu bom povo de Bambuí, nós estamos agora reeditando essa parceria nacional do PT com o PMDB. Em Bambuí, terra dos mil sonhos, cidade que eu gosto, vamos reeditar essa aliança do PT com o Galeno e com o PMDB, 13 com 15. Este ano, arranjei para Bambuí várias verbas e vou aumentar muito mais no próximo ano. Ano que vem é o ano da realização da cidade. Como no passado, fiz várias obras em Bambuí, pretendo como deputado federal colocar várias verbas para Bambuí, para habitação, para saúde, para asfaltamento, para coroar de êxito a gestão do nosso companheiro Galeno. Conte comigo em Brasília, que eu gosto demais de Bambuí. Muito obrigado. Obrigado.